é um b é b é b vários b vários b a era feio que parabéns estão fazendo o fake no pessoal eu preparar a mensagem aqui eu ganho já tem a mensagem é um som o metal tá caiu no ar som o metal o que é que você tem o nome que você tem o brilhão nos preços a gente também achou É isso Estou com medo? Muito bom, pegou muito Que merda? Obrigado, obrigado tropa Que merda mano Entenderam? Entrada, sou porrada